A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até e continuar. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo. Meu, para de reclamar da vida, age. Larga aquele emprego que não te valoriza. Cara, para de fazer isso, para de procrastinar. Ah, acorda mais cedo, trabalha mais. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. O maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo, você e tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar. Quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim. Você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar. Gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Você tem que mudar o seu comportamento. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Primeiro, essa é a única maneira que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali. Não, mas tudo bem. Não dá para fazer isso. Mas e isso daqui, dá? Ah, não sei. Talvez dê. Vamos tentar? É. Vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Os teus amigos falam para você o quê? Cara, você trabalha demais, cara. Para com isso, cara. Vamos pescar. Está muito estressado. Não, eu não estou estressado. Eu adoro. Eu adoro estar assim. Eu adoro trabalhar. Eu adoro transformar coisas. Eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa. É lá que eu quero estar. Eu não quero negociar com a mediocridade. Eu não quero. É nítido. Quando você começa a negociar com a mediocridade, a mediocridade aparece. É nítido. Primeiro ponto. Não é uma questão de acreditar na meta ou não. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... Você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão, nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. Então, quando alguém falar para você, você está trabalhando demais, ignora. Porque o teu cérebro, ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. Fazer de você uma pessoa de sucesso. Seja lá o que isso queira dizer para você. Porque cada um tem uma definição de sucesso. E é assim mesmo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência. Para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo o foco agora. Tem gente que perdeu o foco. O teu cérebro é feito para isso. Para te jogar na zona de conforto. O teu cérebro fez... Ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto, o tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo é um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. E você nunca chega lá. Você sempre bate no teto. Você acha que você é a sua mente. Mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente. Que você é algo que está acima da sua mente. Que você não consegue definir o que é. Mas é e ponto. Você é. Você não é a sua mente. Você é. E eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Quando você não tem escolha. As coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre. Diante da vida. Cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso. Não financeiro, mas recurso. Aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. Ou seja, a diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até e continuar. Porque o teu sucesso vai mudando de lugar. E continuar caminhando significa você vencer o que o teu cérebro, a tua mente fala para você fazer. Que é descansa, relaxa, contrariar ao que todo mundo fala para você. Que é, cara, você não precisa disso. Calma. Minha, você está muito acelerado, cara. A vida é um trem. O trem está sempre indo para frente. Só que ele para em algumas estações. O trem começa cheio. Todo mundo com muita vontade. Só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar. Você tem que todo dia entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que fazer o negócio andar para frente. Só que aí o que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação, ela cansa. Aí ela sai desse trem. E ela fica ali naquela estação. E ela não volta para o trem. Mas o trem vai continuar. E tem gente que está lá dentro ainda. E continua. E aí tem gente que na segunda estação, ela sai do trem. Está bom para ela. E está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Ela pode sair. Mas se alguém empurrou ela para fora, aí sim tem um problema. E algumas vezes você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. E ela pode levar você muito longe. E eu posso te garantir isso. Mas alguém coloca você para fora ou te puxa para fora. Bota a mão lá dentro e te arrasta para fora. E você não está feliz. Você está ali administrando aquilo. A maioria dos homens vive em um sereno desespero. Muita gente aqui vive em um sereno desespero. Não é uma coisa desesperadora. Não é uma coisa desesperadora. Mas também não está bom. Está ali no meio do caminho. Você está administrando. Eu tinha decidido. E eu não ia parar enquanto eu não chegasse onde eu queria. Porque eu tomei uma decisão. E é isso que eu quero passar para você. Não adianta aprender técnica nenhuma. Se você aí dentro você não mudar. Se você aí dentro não se fortalecer todos os dias. Mas você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Essa construção aqui interna. Você faz ela sozinho. E dá trabalho. E é difícil. Mas é assim que funciona. Não desista. Prossiga. Lute. Persevere. Com todas as suas forças. A decisão é sempre sua. A escolha acaba funcionando como um leme. Determinando o seu destino. Para onde essa embarcação vai. Apenas um pequeno toque. Apenas uma decisão. Que muitas vezes parece insignificante. Pode conduzir a vida de uma pessoa. Para uma transformação. Porque uma mudança de ângulo. Algo aparentemente insignificante. Num percurso muito grande. Acaba levando você. Para um lugar. Que você desejaria estar. E programou. Ou. Para um local bem distante. De onde você. Pretenderia chegar. Por isso algumas pessoas. A tomarem algumas decisões. Acabam se deparando com situações. Que elas olham e dizem. Nossa. Mas eu nunca pensei. Que aquilo que eu fiz. Fosse causar. Tanto estrago. Decisões. Tomadas em ambiente. Cujos quais. O indivíduo não tinha. Certeza e convicção. Daquilo que iria fazer. Quando as pessoas acordam. Acabam. Se deparando. Com estragos. Na sua vida. No seu casamento. Nos seus filhos. Nas suas finanças. Preste atenção. Porque primeiro nós vamos aprender. Que podemos encontrar o nosso destino. Na estrada. Destino. Não é somente aquilo que costumamos chamar. De um ambiente. Que já está preparado para nós. Destino também é. O resultado de nossas escolhas. Destino é. O local para cujo qual nossas ações vão nos conduzir. Sabe qual é a grande questão? É que muitas vezes. Em nossas viagens. Nós colocamos na nossa mala. Utensílios. Que podem indicar para onde nós estamos indo. Dependendo de para onde nós estamos indo. É fácil descobrir se alguém tiver acesso a nossa bagagem. O grande problema é que algumas pessoas estão buscando ir. Mas não tem nenhuma preparação. Não sabem o que levar. Quando você olha a mala. A bagagem de algumas pessoas. Que querem entrar em determinados relacionamentos. Que querem entrar em determinadas sociedades. Que querem fazer determinadas coisas. Você olha e diz. Mas você não está preparado para isso. Você não está levando na sua bagagem. Utensílios. Suficiente. Ou correspondentes. Ao ambiente para cujo qual. Você está trilhando. Muitas coisas você colhe hoje. Gente que já morreu. Decidiu errado. E deixou de herança para você. Muitas coisas. Outros fizeram. E hoje caiu no seu colo. Mas saiba de uma coisa. Suas decisões podem se opor. A decisões erradas. Que foram feitas lá atrás. Pessoas têm o direito de escolher. E é você que escolhe. A decisão que você vai tomar. O que você precisa saber. É que dela. Virá. Resultados. E que você. Será obrigado. A colher. É que muitas vezes. Decisões. Precisarão ser tomadas. Mesmo em meio a. Lágrimas. Em meio a. Dores. Mas é o seu futuro. Que está em jogo. Muitas pessoas. Tem medo de tomar decisões. Se acovardam. Desde um simples exame. De algo que poderia ser simples. E vai se tornar. Um câncer. Ou uma doença para a morte. A ter um esclarecimento. De uma palavra dita. Errada. Que não foi feita. E vai se tornar. Uma mágoa. E lá na frente. Vai culminar num divórcio. Por mais dolorosa que seja. Saiba de uma coisa. Você precisa se posicionar. Para que seu amanhã. Seja melhor do que o hoje. É fácil? Não. Está todo mundo chorando. Por quê? Porque decidir. É difícil. Tomar decisões. É algo desafiador. Para com essa palhaçada. De dar desculpas. Ah não. Porque eu não posso estudar. Porque eu não posso. Porque a minha família é isso. Para de fazer desculpas. E muitas vezes você vai ter que começar do zero. Muitas vezes você vai ter que recomeçar em meio a lágrimas. Muitas vezes você vai ver gente ir embora. E você seguir sozinho. Não desista. Prossiga. Lute. Persevere. Com todas as suas forças. A decisão é sempre sua. De dizer sim ou não. De prosseguir ou de parar. Se você hoje quer tomar uma decisão. Eu não sei há quanto tempo você tem protelado. O milagre que você precisa. A honra que você almeja. Está te esperando. Seja um provocador. De seu destino. Que a sua bagagem. Mostre. Sinalize. Para onde você está indo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso naquele que fortalece. Só deixará de ser uma frase pronta. No momento em que ela estiver direcionada. Conectada. Convergida. Com as nossas escolhas. Com aquilo que nós construímos no nosso dia a dia. Com aquilo que nós fazemos. Com aquilo que nós lemos. Com aquilo que nós acreditamos. Na maneira como agimos. O que buscamos para a nossa saúde espiritual. Se não. Nós seremos barro frágil. Que vai quebrar por qualquer coisa. Que não será capaz de viver esse momento de dor. Que não será capaz de viver o momento das esperas. É impressionante como nos dias de hoje. O processo cultural e social. Enfraquece o ser humano. Fragiliza ainda mais este ser humano. Porque quer reduzi-lo. A uma espécie de não posso. Não sei decidir. Viver o exercício da vontade. E o grande malefício que nós encontramos. O mundo a nos fragilizar. Para que a gente se enfraqueça. Para que a gente não possa. Para que a gente não permaneça de pé. Você sofre o tempo todo. Bate na porta da sua casa o tempo todo. As forças que me enfraquecem. As forças que retiram a sua vitalidade. E elas são sedutoras. Elas são muito sedutoras. E aí entra justamente o diabólico do mundo. Minando as nossas forças. Impedindo-nos de dizer. O sim na hora que a gente tem que dizer sim. O não na hora que a gente tem que dizer não. É como a gente querer dizer o que a gente ainda não sabe dizer. Por quê? Nós ainda não vivemos o tempo exato. Para preparar aquilo que a gente precisa dizer. O tempo do preparo é importantíssimo. Para o crescimento de uma pessoa. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que vive o cotidiano da transformação. Aquele que vive o cotidiano da entrega. Da boa intenção. Viver em Deus. Fazer escolhas que verdadeiramente nos conectem em Deus. E nós percebemos. O que vai fazer a diferença. É o quanto a gente consegue lutar a favor. Ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecê-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la. Não existe a possibilidade de ser grande se nós não soubermos viver o tempo das esperas. É isso que vai nos diferenciando. É isso que vai nos autorizando dizer tudo posso naquele que me fortalece. Mas o meu tudo posso, a graça que eu recebo, está em conexão com a minha atitude que faço construir no meu dia-a-dia esta experiência de fé. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói. Se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia-a-dia. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai. Que é preciso a gente se preparar para ser mãe. Que é preciso a gente se preparar para construir uma família. Assim como o médico precisa se dedicar à faculdade para ser médico. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade? Para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo? Que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai. Você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. Como é que eu vou buscar esse preparo? Abrindo a sua alma da mesma maneira como o poeta abre para aquilo que é bom. Para aquilo que verdadeiramente constrói. Nós não podemos pensar que nós vamos ser grandes como pessoas se Deus estiver fora da nossa vida, minha gente. Os nossos recursos são parcos, são poucos. É a graça de Deus que vai nos restaurar e que vai nos capacitar para que nós estejamos de pé no momento em que a vida for difícil para nós. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. Elevar amor, elevar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Mas agora, quando aquele que verdadeiramente experimentou, quando aquele que está possuído por essa certeza, e não só pela teoria, mas pela prática de uma vida pautada nessa certeza, Deus faz parte da minha vida e me transformou numa pessoa melhor. Quando nós apresentamos Deus sem caricaturas, e aí você começa a viver o seu tempo de preparo. É como você pegar uma estrada para chegar em um determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. A gente quer mais ou menos. E é aí que entra a força de Deus para nos fortalecer, para a gente querer de verdade. Quer livrar-se da depressão? Mas queira mesmo. Queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Porque a gente não tem coragem de fazer o movimento para mudar. Dá cara de aborrecido para o sorriso que escapou. Mas aqui dentro, leva tempo. Dá trabalho. Volto a dizer, a composição só é bonita porque passou pelo processo da dor. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui dentro da verdade.